Música Aqui onde era Pai, aqui onde a gente morava Aqui era massa demais Pai, doida Pai, esse pé de cajá ainda existe Esse pé de cajá tem mais de 50 anos Oxi, 50 anos é pouco pra esse pé de cajá Isso aqui eu vou fumar especial lá pra galera do trabalho Pra mostrar lá onde eu morava Que a galera não graviu Aí vai completo Esse aqui Do outro lado é Fica passando aí com a motora Vai, vai, vai falar Eu vou ter pra cá, ela é que fala Eu vou ter pra cá, ela é que fala Eu vou ter pra cá, eu vou ter pra cá Eu vou ter pra cá, eu vou ter pra cá Eu vou ter pra cá, eu vou ter pra cá